Você sabe por que dormir bem é importante? A gente, como espécie, só chegou até aqui, porque os nossos antepassados dormiram. Dormir é uma questão de sobrevivência do ser humano. É nesse momento de descanso que o nosso cérebro trabalha para processar acontecimentos, aprendizados e emoções que nós vivemos quando estávamos acordados, inclusive através do sonho. Quando a gente passa por experiências emocionalmente difíceis, como emoções negativas muito intensas, levando, por exemplo, um assalto. Imagina que você é assaltada perto de casa e toda a vida que você passa pela rua da sua casa, você sente tudo como se estivesse sendo assaltada de novo. O tremor na mão, o coração acelerando, ficar ofregante. Então essa informação da emoção é importante que seja transformada, que seja digerida, vamos dizer assim. E o sono parece ser um mecanismo fisiológico de digestão dessas memórias. O sono, mais especificamente, esse processo cognitivo que a gente chama de sonho. Traducido por Marie Arias Traducido por Marie Arias Obrigado.